Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma aula de Geografia, hoje, 2 de outubro de 2020. Vamos para a unidade 7 do nosso livro didático, Convivência e Trabalhadores. Vamos começar com a leitura desse texto. A vizinhança. Tanta gente diferente, um é triste, outro contente. Dona Sônia, seu Silvério, ele é sério, ela risonha. O Manuel da padaria, que sotaque diferente. Seu heitor tão bem vestido, lá no banco, ele é gerente. Sem contar a criançada, molecada, que alegria. Todo dia de verão, a rua vira folia. E todo dia a mesma história, de manhã, hora da escola, de tarde, bate-bola e bate-boca com o vizinho. Dá a bola, seu Afonso! Não devolvo não, senhor! Já quebraram minha vidraça e acertaram meu pastor. Quando chove, a molecada se recolhe, maldizendo, e as plantinhas fazem a festa. Mas que bom estar chovendo! Cláudio Tegas. Esse texto, pessoal, vem de encontro com o nosso tema, que é a vizinhança e os trabalhadores. Falou de uma profissão, o gerente. Falou de vizinho, seu Manuel, seu Silvério, dona Sônia, seu Afonso. Falou da criançada, o que as crianças fazem num dia normal. Então, é basicamente isso que nós vamos ver no nosso livro de geografia. As profissões, os trabalhadores e as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. As profissões. Temos aí os profissionais, o jardineiro, o motorista, o médico, a enfermeira, o bombeiro. Segundo, profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Algumas atividades requerem estudo de um dado conhecimento, como as profissões de médico, advogado, engenheiro, biólogo ou arquiteto. Por definição, profissão é o nome do trabalho que a pessoa se preparou para desempenhar. Seja ele o trabalho em uma escola técnica ou em uma faculdade. O estudo que a pessoa adquiriu, aonde? Se foi na escola técnica ou se foi na faculdade. A ocupação é o cargo exercido, ou seja, do que o profissional se ocupa. Vamos explicar melhor isso aqui. A gente estuda, adquire certa profissão, mas nem sempre a gente arranja uma ocupação na profissão que a gente tem. Muita gente tem determinados cursos, mas não acha emprego, trabalho naquela área que ele é formado. Aí vai exercer outro cargo. A gente vê, por exemplo, professores que ocupam o cargo de diretor, por alguma razão ou por necessidade. Então tem o cargo e a profissão, só diferenciando. Um dia, brincando na chuva, a Aninha ficou com febre e seus responsáveis tiveram que sair de madrugada para levá-la ao hospital. O que aconteceu? Isso é um fato dentro de um determinado tempo. Madrugada não era o tempo. Ela brincou na rua, na chuva, e ficou doente. Madrugada estava com febre. Foi para o hospital. Será que isso já aconteceu com vocês? Ou com alguém da família de vocês? E quem é que está trabalhando à noite, de madrugada? Por que alguns profissionais trabalham durante a noite? Será que a gente só pode trabalhar de dia? Tem uns profissionais que trabalham à noite. O médico, por exemplo. Não pode faltar médico no hospital de jeito nenhum. Tem que trabalhar 24 horas. Por isso que eles trabalham em regime de plantão. Um sai e o outro fica. Porque vai que acontece como aconteceu com a menina. Ficar com febre de madrugada, precisar do hospital. Lá no hospital temos o médico, o enfermeiro, etc. Anestesista, aquela pessoa que aplica a anestesia na hora de uma cirurgia. A dentista. Agrupa as profissões de acordo com a frequência que vocês observam no dia a dia. Que profissional é esse? Qual é a importância dele na sua vida? E na vida de cada um? Seu professor, né pessoal? Mês de outubro, além de ser o dia da criança, também é o dia. O mês que tem o dia 15, dia do professor. E o professor é um profissional, hoje em dia, nas escolas, só é professor quem realmente estudou para ser professor. Porque é uma exigência da LDB, Lei, Diretriz e Base da Educação. E o professor, ele passa por todas as outras profissões. Porque todos, o advogado, o médico, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo, o arquiteto, todos eles estudam quem ensina o professor. Então, qual é a importância desse profissional na vida da gente? Agora, nós temos aqui cinco profissionais. Esse primeiro é aquele que vai com a maleta cheia de documento, vai para a audiência. Quem é ele? O advogado. Qual é a lei que está faltando aqui? A. Começa, advogado. E esse, apaga os incêndios. Qual é a lei profissional? Bombeiro. Esse é um meninozinho que engraxa sapato, ele é o engraxate. Queria ressaltar aqui, pessoal, no centro da estrela, está aqui o engraxate, no formato de uma criança. Mas, só destacando que o estatuto da criança e do adolescente não permitem que crianças trabalhem para não atrapalhar o estudo. É uma lei, viu? É só representando. Todos são crianças, mas na verdade são profissionais adultos. E esse entrega cartas, ele é o carteiro. Esse aqui está com as ferramentas de cuidar do dente e é o dentista. O mais importante. Isabel Cristina Silveira Soares. Vamos acompanhar a leitura desse texto para ver qual é o profissional mais importante. Será que é o professor que é mais importante do que o outro? Será que é o carpinteiro? Vamos ver, né? O trabalho é muito bom, engrandece o cidadão. Se estou trabalhando, não importa a profissão. Meu pai é pedreiro, minha mãe é lavadeira. Meu avô foi carpinteiro e minha avó cozinheira. O pedreiro suja a roupa, que a lavadeira vai lavar, mas também constrói a casa onde todos vão morar. O carpinteiro faz a mesa, para o alimento colocar, mas a cozinheira com o amor leva o mesmo a cozinhar. Seja qual for a profissão, não podemos negar. Fraternidade é a solução para o sucesso chegar. A Isabel, com esse texto, vem dizer que não tem profissão mais importante do que as outras. Cada uma é importante e elas precisam estarem unidas. As tarefas de vocês estão no Super Monkey. Bom dia e até a próxima aula.